E aí pessoal, tudo bem? Bruno Soares chegando para mais um vídeo aqui nesse canal no YouTube e dessa vez vamos mostrar, olha só o que eu acabei de receber essa mochila da KNF Concept, uma grande parceira do canal e essa mochila com certeza vai estar presente em todos os meus trabalhos de fotografia simplesmente porque ela é projetada para quem trabalha com fotografia ela tem tudo para você levar os seus equipamentos ali de forma bem interessante, bem prática e uma mochila bonita, uma mochila que vai proteger o seu equipamento e é essencial você ter uma mochila que vai ter essas características nela ela proteger o seu equipamento, ela ser resistente à água ela ter um design para facilitar você pegar os equipamentos ali ela é uma mochila que cabe bastante coisa então vamos mostrar tudo isso para vocês depois da vinheta e lembrando que tem cupom de desconto também da KNF Concept, beleza? Então bora para o vídeo! Bom, então pessoal, agora vamos mostrar de fato como essa mochila funciona primeiramente vamos abrir ela aos poucos tem essa parte aqui, onde você pode puxar aqui para abrir aqui, para poder levantar essa trava aqui levantou, você tem acesso aos fechos aqui são dois fechos são dois fechos esse aqui vai abrir um compartimento onde você pode colocar alguns equipamentos está até com um negocinho aqui da KNF que veio você pode colocar alguns equipamentos olha só, olha o espaço que tem e aqui é o fecho onde de fato você vai guardar seus equipamentos sua câmera, suas coisas que você for levar as lentes e tal então basicamente esse é o espaço para vocês terem uma ideia ela tem essa travinha aqui também que eu tirei para quando você for abrir de repente tiver dependendo da posição que você for abrir não cair essa parte aqui se você quiser abrir de uma forma que que fique assim, olha tem essa travinha aqui também então você pode segurar assim pegar os equipamentos e guardar mas eu vou tirar essa essa faixa aqui eu vou abrir sempre encostada no caso na minha perna ou no chão, entendeu? então vamos tirar aqui só para poder ter uma noção esse é o compartimento vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês o que cabe aqui mas primeiramente eu vou mostrar que tem esse espacinho aqui para você colocar diversos acessórios que você quer levar em algum trabalho então aqui cabe algumas coisinhas aqui você pode colocar um cabo você pode colocar um powerbank um carregador pode botar algumas coisinhas aqui nesse cantinho aqui tem aqui também você pode botar mais alguma coisa também que você quiser bateria pilhas e aqui também então tem esses bolsinhos que são super interessantes com certeza eu vou botar algumas coisas nele quando eu for levar entendeu? aqui é a para você colocar o seu notebook entendeu? para você colocar o seu notebook e pelas informações que eu recebi você consegue colocar um notebook de até 15 polegadas aqui então assim tem um espaço aqui você coloca e ele vai super protegido também pode ficar tranquilo beleza? então é isso pessoal você consegue levar o seu notebook aqui protegido você consegue colocar as suas câmeras e as suas lentes que você for levar para o seu trabalho eu vou montar aqui para vocês terem ideia do que cabe e cabe muita coisa pode ficar tranquilo que cabe tudo que você precisa levar para um trabalho a não ser que você seja muito exagerado eu as vezes levo algumas coisas a mais mas na maioria dos casos eu acredito que isso aqui vai atender tranquilamente então vamos mostrar outras coisas também nessa mochila beleza? vamos só fechar aqui para vocês terem uma ideia de outras coisas que eu vou mostrar para vocês tem essa parte aqui também essa parte aqui é um fecho que você pode colocar algumas coisas também entendeu? é meio apertadinho aqui mas você pode sim colocar algumas coisas que você for ou você pode de repente guardar o seu celular sua carteira colocar uma chave então assim tem esse espacinho aqui que você pode colocar algumas coisas e basicamente tem esta parte aqui também que é para você prender o mini tripé você que tem um mini tripé da KNF ou algum outro mini tripé você pode prender ele aqui depois eu vou ver se eu pego ele para poder mostrar ele mas pô dá tranquilo entendeu? meu mini tripé já está bem usadinho eu uso ele bastante então beleza e aqui tem esse compartimento aqui que serve para você também colocar uma água você pode colocar uma água para você levar ou você pode colocar um guarda-chuva vamos fazer uma demonstração aqui com alguma coisa que já está próxima aqui isso aqui que é um álcool em gel vamos simular como se fosse uma água pronto colocou aqui tranquilo beleza? então essa é a mochila aí para você fechar você vai fechar a sua alça aqui essa parte aqui fica na frente e acaba protegendo para dificultar para as pessoas acessarem aqui e abrirem a sua mochila sem que você queira que ninguém abra a sua mochila então isso aqui já fica mais para proteger um pouquinho mais e os fechos e é interessante também falar dessa parte de trás aqui entendeu? é uma parte de um material muito bem feito ele é confortável para você colocar e andar por bastante tempo além de ser um material de uma qualidade muito boa tem isso aqui também que você pode prender em cima de uma mala de viagem nem as mochilas da K&F normalmente tem isso aquelas malas grandes que você tem a rodinha e puxa você pode encaixar aqui e prender então assim é uma mochila super reforçada tem esse isso aqui você pode prender alguma coisa se você quiser também prender uma chave alguma coisa tem dos dois lados e tem esse negócio que eu gosto também que serve para você prender a sua mochila no seu peito a hora que você vestir ela ficar mais mais justa apertadinha ficar mais confortável para ela não ficar com a alça saindo beleza? isso é um pouquinho da mochila agora vamos mostrar com mais detalhes algumas coisinhas dela para vocês tá bom? vamos montar a mochila agora e vocês vão ter ideia exatamente do que cabe nela beleza? lembrando que para montar ela você vai abrir aqui você vai ter que apoiar ela nesta parte aqui entendeu? e aí você vai abrir ó abriu porque tá vendo? isso aqui ela abre nas costas entendeu? então assim essa parte aqui ó ela fica exatamente nas costas para proteger para outras pessoas não mexerem aqui e abrirem então a mochila entendeu? então a abertura fica exatamente na parte de trás entendeu? e por isso que tem aquela alça né? para não cair também se você quiser então vamos montar a mochila e ver exatamente o que cabe nela e primeiramente vamos colocar a câmera né? então temos aqui uma câmera uma Canon T5i que eu trouxe aqui tem até outra a Canon RP também ó vamos colocar a câmera aqui e aqui ó o legal da câmera é você colocar ela nesta parte aqui ó para você poder pegar na lateral deixa eu só ajeitar ela aqui ó botar a câmera então ela cabe uma câmera e dá só para um espacinho né? aqui ó para você que vai fotografar e quer levar um flash também ó você pode botar um flash aqui lembrando que ainda vai sobrar espaço olha só o que sobrou olha só o que sobrou porque essa mochila ela é bem funda então assim vamos colocar mais coisas uma lente ó Sony é 18-105 uma lente Canon 55-250 uma lente 17-40 então assim ó já tem bastante coisa para você levar para fazer um trabalho temos um LED também ó você pode colocar um LED e assim ainda sobrou muito espaço entendeu? eu vou ter que ajustar para melhor colocar vamos colocar por exemplo uma outra câmera aqui eu estou com a com a Canon RP eu vou colocar ela aqui que aí vai dar certinho para fechar um kit com duas câmeras já com uma lente né? aqui já está com uma lente mas três lentes um pouquinho maiores e aqui você pode colocar um drone também se você tiver entendeu? você pode colocar outras coisas que você queira colocar também beleza? eu vou mostrar para vocês aqui também olha só eu vou colocar a Canon RP aqui ó aqui no RP e ainda assim sobrou muito espaço na mochila entendeu? e aqui vamos fechar ela agora aqui com calma para para não não cair os equipamentos né? pronto começar a fechá-la aqui vou botar essas alcinhas aqui para dentro e como eu falei ainda sobrou essa parte aqui ó aqui ó cabe bastante coisa dá para botar ó o Osmo Pocket aqui ó ainda sobrou para você botar um LED ainda dá para você colocar ainda um casaco dá para você colocar um lanche entendeu? dá para você colocar carregadores entendeu? então tem muita cabe muita coisa e aqui eu também ó tem essa parte aqui ó onde você pode colocar alguma coisinha nesse bolsinho aqui também pode colocar algumas coisas aqui então assim ela tem muitos bolsos e isso facilita muito tem esse negócio aqui que você pode prender a sua chave também entendeu? então assim é uma mochila muito muito prática muito interessante vamos agora fechar ela aqui só para mostrar uma pequena coisinha aqui a parte lateral ó para vocês verem como é que você vai pegar a sua câmera ó ó você colocou aqui ó aqui ó bem fácil então você está com a mochila nas costas você pega a sua câmera faz as fotos que você quiser e depois é só você guardar a mochila aqui então você não precisa de abrir a mochila para você poder pegar ela entendeu? vamos guardar aqui agora prontinho olha só muito bem protegida muito bem construída entendeu? então pessoal agora vamos montar aqui ó o mini tripé da KNF vamos ver como é que fica aqui para vocês terem uma ideia olha aí que beleza vai tudo junto no seu trabalho entendeu? vai tudo junto tripézinho da KNF mochila da KNF você pode colocar também os seus filtros nessas partes laterais aqui bem lembrado é bem interessante para você colocar um filtro vai caber certinho beleza? vou tirar isso aqui só para poder mostrar para vocês com mais detalhes outras informações aqui que eu vou falar para vocês antes de eu esquecer nosso mini tripé da KNF Concept está aqui e você quer saber do cupom de desconto tenho certeza então vamos lá que o cupom de desconto é simplesmente BRUNO você vai digitar BRUNO com todas as letras maiúsculas para ter 8% de desconto na compra dessa mochila beleza? lembrando que ela vem da China então vai demorar um pouquinho para poder chegar e vamos mais algumas informações que a KNF Concept me passou aqui só para poder deixar o vídeo bem completo para você saber tudo dessa mochila aqui beleza? e as medidas dessa mochila são exatamente vamos olhar aqui 44 cm nessa parte aqui essa parte aqui tem 18 cm essa parte aqui da lateral e aqui tem 30 cm então ela tem 30, 18 e 44 você acha que é pouco mas é o suficiente para caber tudo o que você precisa ela foi muito bem pensada vamos mais alguma informação aqui também como vocês viram os bolsos foram todos projetados exatamente para a fotógrafa então tudo o que você precisa levar um filtro uma capinha um cabo vai ter tudo bolso vai ter tudo coisa bem protegida para você guardar todos os acessórios e esses zíperes também são de uma qualidade muito boa entendeu? essa mochila é feita de um material exatamente para proteger bem o seu equipamento então assim é tudo muito bem construído de um material muito bom você pode ficar tranquilo se de repente bater alguma coisinha aqui e tal ela vai estar protegendo o seu equipamento porque o acabamento dela foi super bem construído visando principalmente a proteção do seu equipamento porque a gente que trabalha com fotografia sabe que os equipamentos podem ter alguma coisa um pouco sensível então é essencial você ter uma mochila ali de boa qualidade e essa aqui da KNF está de parabéns tanto pelo design tanto pela praticidade de você utilizar e pelos materiais pelos materiais que são realmente feitos a mochila e vocês viram que os equipamentos fotográficos são realmente pesados dependendo da lente que você tem uma lente mais pesada um corpo de câmera mais pesado mas ela vai aguentar tranquilo então você pode ficar tranquilo que ela vai aguentar ela não vai rasgar a tua alça aqui da bolsa então ela foi realmente projetada para você carregar equipamentos pesados segundo informações que eu recebi aqui diretamente da KNF Concept está dizendo que capacidade de carga é de até 21kg ou seja dá para colocar muita coisa segundo a KNF Concept e também lembrando que esse material aqui ele é feito para proteger da chuva então assim você pode ficar tranquilo também se estiver chovendo ele vai proteger sim a sua câmera da chuva porém se estiver chovendo tipo um temporal uma tempestade que vai você vai estar quase nadando você tem também aquela capa a famosa capa de chuva da KNF Concept que vai proteger ainda mais que ela está aqui dentro eu esqueci de mostrar para vocês mas vou mostrar agora eu botei ela exatamente no compartimento ali onde você colocaria o notebook aqui está ela essa capinha é muito boa ainda mais agora que eu estou morando em Curitiba também que é uma cidade que chove bastante então não tem mistério não você fechou aqui fechou isso aqui para proteger ainda mais vamos botar a capa e vocês vão ver que vai dar certinho e ela é bem grandinha mesmo ela ainda protege aqui nessa parte da lateral entendeu aqui olha como é que ela está bem protegida aqui super protegida e aqui para vocês verem na parte de trás entendeu você pode segurar ela aqui que a capa não vai cair não vai sair vai ficar bem presinha e você vai estar protegido aí é só você colocar a capa de chuva em você também porque na mochila além de ser uma capinha bem bonita bem discreta da cor preta aqui com o logo da QNF Concept e é isso aí e é isso aí pessoal esse é o vídeo mostrando um pouco dessa mochila da QNF que eu achei simplesmente perfeita eu acho que não tem nenhum detalhe que eu achei que poderia ser melhor a outra mochila que eu tenho da QNF Concept ela é uma mochila que ela não é exatamente para você levar todos os equipamentos é uma mochila que você leva alguns equipamentos e você leva também outras coisas sem ser equipamento uma mochila que você tem uma capacidade de carga onde não é tão organizada agora essa aí simplesmente ela é perfeita para você levar seus equipamentos eu sinceramente não tenho nada a reclamar dessa mochila entendeu quando tem algum detalhezinho ali que às vezes incomoda a gente comenta sempre visando melhorar mas essa aqui está perfeita a ergonomia dela ela é muito bem construída eu queria que vocês tivessem a possibilidade de testar essa mochila em mãos para vocês verem realmente do que eu estou falando a gente quando começou a parceria e eu fiquei surpreso porque quando eu comecei com a parceria da QNF Concept toda vez que eu recebi um produto cada vez vinha um produto melhor com acabamento melhor com design melhor mais bonito e assim essa mochila realmente está de parabéns ela é exatamente do tipo que eu preciso lembrando que a QNF Concept tem diversos tipos de mochilas também diferentes se você por um acaso tem alguma coisa aqui que não te atendeu você precisa de um outro tipo de mochila você pode dar uma olhada lá no site da QNF Concept que tem outros modelos lá também beleza? então basicamente é isso eu acredito que eu mostrei tudo isso para vocês lembrando que eu também eu também gravei um vídeo de uma mochila anterior que estava com o meu amigo Gustavo que ele deixou comigo e aí a QNF Concept mandou esse modelo de mochila que é uma mochila que eles estão focando na divulgação mais recente e eu achei essa mais interessante eu achei que essa aqui ela cabe eu acho que um pouquinho mais de coisa do que aquela outra e foi exatamente ela é parecida com algumas questões mas eu acabei gostando mais dessa tanto que eu comentei com eles e estou só aguardando aparecer os trabalhos para me levar essa mochila e vai me ajudar muito beleza? um abraço a todos até os próximos vídeos e valeu!